Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou homem branco, de cabelo preto, eu uso um óculos de armação azul, não uso barba, estou vestindo hoje uma camisa vermelha e por cima dessa camisa um jaleco branco. Atrás de mim aqui tem um painel com a magomarca da prefeitura e do Caminhos da Educação. O tema de hoje, ele tem um nome esquisito, um pouquinho complicado, talvez novo, talvez se você já tiver prestado atenção nos jornais, você já deve ter ouvido falar, mas é um tema que está sempre no nosso dia a dia, está aqui bem presente no nosso cotidiano. São as arboviroses. Olha que nome esquisito, o que será que isso significa? Bora ver? As arboviroses, elas são doenças transmitidas por artrópodes. Artrópodes é um grupo de animais, tá? É um grupo de animais que possuem aquela casquinha do lado de fora do corpo. Vê se você consegue identificar aí. Uma barata. Quando a gente pisa numa barata, ela não tem uma casquinha do lado de fora do corpo? Quando você pisa num besouro, não tem aquela casquinha? Chega e faz creque quando você pisa em cima? Pois é, essa casquinha é chamada de exoesqueleto ou esqueleto externo fora do corpo que muitos animais têm. E esses animais são chamados de artrópodes. Dentre eles tem os mosquitos. mosca, mosquito, formiga, abelha, marimbondo, aranha, caranguejo, caranguejo, camarão, não tem aquela casquinha do lado de fora? Pois é, esses animais são chamados artrópodes. E nosso foco aqui hoje, principal, são os mosquitos. Então, os mosquitos, que incluem aquela muriçoca, aquele bicho chato, que atrapalha a gente de dormir, que deu umas 5 horas da tarde e começa a entrar na nossa casa, pois é. Os mosquitos, as muriçocas, eles também são artrópodes. E alguns desses animais, eles vão transmitir doenças. Quando uma doença, ela chega no seu corpo, ela lhe atinge, passada por um artrópode, a gente chama essa doença de arbovirose. Olha só. Então, veja que o nome é esquisito, mas você já conhece, você conhece doenças que são causadas por insetos, por artrópodes. Alguns exemplos aqui. As mais conhecidas, que a gente mais fala, que a gente mais ouve falar nos jornais, e a gente mais se preocupa, na verdade, são a dengue, a zika e a chikungunya. Elas são todas transmitidas pela muriçoca, pelo mosquito Aedes aegypti. Mas também tem outras doenças. Há exemplos da febre amarela, da doença de chagas, doença do carrapato, que em algumas regiões do Brasil, ela é mais comum. Então, veja, toda doença que para chegar no ser humano, para atingir o corpo de uma pessoa, passa por um artrópode, essa doença é arbovirose. Então, já sabendo disso, hoje a gente vai focar no danado do mosquito. Nosso foco maior vai ser entender um pouquinho mais sobre o mosquito, a muriçoca. Você sabia, por exemplo, que tem vários tipos de muriçocas? Não é só aquela muriçoca, não é uma coisa só. São várias espécies de muriçocas. Então, bora lá. Primeiro, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a biologia do mosquito. O que é a biologia? O estudo sobre a vida. Como que é o ciclo de vida desse animal? Que tipo de animal que ele é? Então, a gente vai fazer primeiro um estudo rapidinho sobre a biologia desse mosquito, que está aí na imagem para vocês. Todo pintadinho de preto e branco. E depois a gente vai ver os sintomas dessas três arboviroses principais aqui no Brasil, que é dengue, zika e chikungunya. Ok? Bora lá. Então, na biologia, no estudo dos seres vivos, existe uma coisa chamada de taxonomia, onde a gente classifica os organismos, os seres vivos, em grupos. É como se fosse assim, dentro de uma escola, você tem ensino médio e ensino fundamental, grupos maiores. Aí, depois, você vai ter o grupo do sétimo ano, o grupo do oitavo ano. São subgrupos dentro do grupo do ensino fundamental. Dentro das salas, você vai ter meninos e meninas. São dois grupos menores. Percebeu? Dentre as meninas, você vai ter meninas que usam óculos e meninas que não usam óculos. Dentre as meninas que usam óculos, você vai ter meninas que têm piercing no nariz. Aí, você vai chegando em cada vez um grupo menor. Está entendendo? Então, isso é mais ou menos o que a taxonomia faz. Ela vai pegando os seres vivos e de ser vivo, aqui eu estou falando tudo. Tudo que é vivo. Plantas, animais, bactérias, fungos. Tudo que for vivo se encaixa na taxonomia. E aí, ela vai ter sete classificações, sete grupos, que é o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Você provavelmente já deve ter visto isso lá no sétimo ano. Vocês estão no oitavo ano, mas se não viram ou se viram, vamos recapitular, vamos conhecer aqui agora. Tem um reino que é chamado de reino animalia ou reino dos animais. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. O polvo é um animal, os peixes são animais, minhocas, água-viva. Já viu esse bicho? É algum desenho, algum filme? Água-viva é um bicho que vive lá no mar. Insetos, em geral, há exemplo do besouro, que a joaninha é um besouro. Mamíferos, como está aqui o cachorro, mas a gente encaixa aí o ser humano, o elefante, o hipopótamo, macacos, cavalo. Todo animal que, quando nasce, a mãe dá de mamar, é um mamífero. Mais um inseto aqui, a mosca e uma ave, essa gaivota. Então, tudo que for animal se encaixa no reino animalia. Aí, depois, a gente tem um filo. O filo é o segundo grupo, depois de reino. E aqui entram os artrópodes. Olha o que eu falei naquele primeiro slide. A artrópode é todo animal que tem aquela casquinha do lado de fora do corpo. É o chamado exoesqueleto. A gente não tem um esqueleto... Dá um cascudo aí na sua cabeça. Não é nada do colega, não, viu? Na sua cabeça. Dá um cascudo aí na sua cabeça. A gente não tem um esqueleto dentro do nosso corpo? Nossos ossos estão dentro do corpo, né? Esses animais aqui, eles têm um esqueleto do lado de fora do corpo. É um exoesqueleto. É um esqueleto do lado de fora. Não é feito de osso, esse esqueleto. Ele é feito de outras substâncias duras também. Mas dá esse efeito de casquinha em volta do animal. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Escorpiões e aranhas, formigas, caranguejo, camarão, lagusta. Todos esses animais do mar que tem essa casquinha do lado de fora também são artrópodes. Outro inseto aqui, borboleta. Outro inseto, mosca, joaninha, que é um besouro. E aqui também aparece uma lacraia, né? Que também é um artrópode. Dentro do filo artrópoda, a gente tem uma classe, que é a terceira categoria, que é a classe insecta. São os insetos. Todos os animais que são cascudinhos e que têm três pares de patas, ou seja, se você somar todas as patinhas dele, dá seis. Não importa qual a aparência desse bicho, se ele é cascudinho e ele tem três pares de patas, ou seja, ele tem seis patas, ele é um inseto. Sabia disso? Exemplos, joaninha e mosca, que já estavam aqui, formiga, borboleta, marimbondo, né? Que é o grupo das vespas, cupim, libélula, gafanhoto, grilo, barata. Tudo que tem seis patas é inseto, tá? Aí agora a gente está chegando perto do grupo da malvada da moriçoca. Bora ver? Tem uma ordem dentro dos insetos que é a ordem díptera. Tudo que tem ptero é asa e di é de dois. Então díptera são os insetos que têm duas asas. Por quê? Normalmente, para os outros grupos de insetos, eles têm quatro asas. A borboleta tem quatro asas, a abelha tem quatro asas. Já os díptera, não. As moscas, no geral, os mosquitos e moscas, eles têm duas asinhas. Exemplo, mosca branca, que é uma praga para muitas plantas. Sabe aquele mosquitinho que aparece quando a banana está bem madura? Ou uma guiaba está bem madura na fruteira de casa? Que fica aquele mosquitinho pequenininho, marronzinho? Olha ele aqui. Quando a gente olha ele bem de pertinho, ele tem os olhos bem vermelhos. Esse abdômen preto aqui é a drosófila. É o nome desse bichinho. É um mosquitinho. Aquela mosca comum. E as muriçocas. Eu coloquei aqui três exemplos. Já o nosso alvo de hoje, que é o Aedes aegypti. Outro tipo de muriçoca. E olha o tamanho desse pernilongo aqui. Ele é parente da muriçoca também. Gigante. Dentro dos díptera, tem a família culicide, que tem mais de 3 mil espécies. E essas, sim, são as famosas muriçocas. Muriçoca, pernilongo, depende de que região do país você está falando. Cada região o pessoal chama de um jeito. Mas para a gente aqui, Feira de Santana, é muriçoca. Então, são várias e várias espécies de muriçocas que fazem parte da família culicide. E aí, tem o gênero Aedes. O gênero Aedes, ele tem duas espécies. Que é o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Quem vai transmitir dengue, zika e chikungunya é o Aedes aegypti. Se eu não me engano, tem até algumas relações aí entre o albopictus também e o zika vírus. Mas dengue, chikungunya é o Aedes aegypti. Aedes aegypti, tá? Professor, o senhor está falando errado. Porque está escrito ali Aedes aegypti e o senhor está falando Aedes aegypti. Não estou falando errado não, viu, pessoal? A forma da gente falar, expressar esses nomes científicos, quando eles têm a junção de um A com um E, A-E, a gente lê com o som de E, E de elefante, de eliana, né? Então você pode falar E ou E, mas não é A-E. Então o nome certo é Aedes aegypti, tá? Aedes albopictus. Como é que a gente diferencia? Claro que ninguém vai andar com a lupa, com o microscópio, para saber qual é a moriçoca que lhe picou, né? Mas se você, por exemplo, matou a moriçoca e conseguiu olhar ela assim bem de pertinho, o Aedes aegypti, ele tem as asas transparentes, o corpo todo preto, pintadinho de branco, e as costas dele, ela tem umas manchas brancas meio assim tortuosas, né? Já o albopictus, ele vai ter algumas diferenças. Ele também tem pintinhas brancas, veja, ele também tem pintinhas brancas, mas as asas dele são mais marronzinhas, e nas costas dele, ó que legal, tem uma linha retinha branca. Então o Aedes aegypti, ele é todo pintadinho de preto e branco, e tem umas manchas assim meio tortuosas, e o albopictus, ele tem uma linha branca nas costas. Ele é menos perigoso do que o Egipte, tá? E aí, por fim, a gente chega na espécie Aedes aegypti, beleza? Uma curiosidade, você sabia que de todas essas moriçocas aqui, todas elas da família Cullicide, somente as fêmeas chupam sangue? Então todas as vezes que você foi picado por uma moriçoca na sua vida, foi uma fêmea, tá? Por quê? As fêmeas, elas vão atrás de sangue, porque o sangue dos animais, ele é rico em proteínas, né? Ele é um alimento para alguns animais, para os animais hematófagos, completo, porque no nosso sangue estão circulando todos os nutrientes que você absorveu da sua comida, os açúcares, as proteínas, a própria constituição das células do sangue, tem proteína, tem gordura, então é um alimento completo, fácil, né? Bebeu, acabou. É tipo a sopa. Então as fêmeas, elas vão atrás desse alimento para poder absorver bastante proteínas, bastante nutrientes para formar os ovos, né? Quando a fêmea, a casala que ela está fecundada, ela precisa pôr ovos, e ela põe muitos ovos, centenas de ovos, milhares de ovos. Então ela precisa de muita proteína. Então a fêmea vai lá para beber sangue de animais, beleza? Já o macho, ele bebe seiva de plantas. Então por isso que sempre que tem plantas assim no jardim, no caqueiro, ficam as muriçocas ali em volta, né? Também para se esconder, mas porque os machos, eles ficam as plantas para beber seiva. E eu posso provar para vocês, olha só. Na imagem de baixo aqui, a gente tem uma muriçoca com o abdome bem vermelho, porque ela está chupando sangue. Já de cima, o abdome dessa muriçoca aqui está verde. Por quê? Ela estava chupando seiva, né? Ela bebeu suquinho de planta. Ela está pousada até no braço de uma pessoa, mas o abdome dela, veja, está verdinho, porque ela bebeu seiva e não sangue. Quando essa muriçoca está fecundada, ou seja, ela casalou com o macho, ela vai pôr centenas, milhares de ovos de vez. Isso aqui que vocês estão vendo na imagem preto é o abdome da muriçoca. É o bumbumzinho da muriçoca, tá? E aqui ela está colocando os ovos dela. Quando ela põe os ovos, os ovos são meio brancos, meio transparentes, né? Com a casca mais molinha. Ela sempre vai pôr esses ovos na água. Antigamente se falava de água limpa e doce, água parada. Não é bem assim, tá? Tem qualquer gotinha de água dando sopa. Pode até estar suja, inclusive. A muriçoca, ela põe os ovos dela assim. Então, não é bom a gente deixar a água parada em nenhuma situação na nossa casa. Tampilha de garrafa, garrafa pet, pneu, saco plástico. Qualquer superfície que acumule água, ela pode ser um ninho possível para as muriçocas. Depois de algumas horas que esse ovo é posto, ele vai endurecer a casca e ele vai ficar pretinho. Ó, dessa forma aqui. Então, essas imagens, gente, a gente está vendo uma imagem bem ampliada, tá? Não é de longe que você consegue ver esses ovos aí, não. Depois que esses ovos, eles ficam assim maduros, eles podem demorar até 450 dias secos. Isso é mais de um ano. O que é que isso significa? Tinha uma tampilha de garrafa lá no seu quintal. Aí ela encheu de água, a muriçoca foi lá e pôs os ovos dela. Só que aí parou de chover. Parou de chover, ou então alguém virou a tampilha. Ela passou um ano sem receber água. Só que daqui a um ano, se alguém desvirar essa tampilha de garrafa, é uma tampilha de garrafa, um negócio desse tamanho. E cai água dentro, esses ovos estão prontos para chocar. Então, num curto espaço de tempo, esses ovos chocam, nasce a larva, a larva vai se desenvolver no adulto e toma em muriçoca dentro de sua casa. Então, é danada essa muriçoca. Os ovos ficam até um ano sem água. Quando nasce o ovo, sai esse bichinho aí, nem parece com a muriçoca, né? Mas isso aí é a larva da muriçoca, é o bebezinho da muriçoca, chamado por nós, no popular, de cabeça de prego. Essa larva fica alguns dias dentro da água, depois ela vai se desenvolver, vai sair um adulto, beleza? Logo que sai o adulto, se for fêmea, ela vai atrás de comida, ela vai atrás de sangue, né? Nesse processo aí, rapidinho, ela também já acasalou com o macho, já está fecundada, então ela precisa de sangue para poder pôr novos ovos. E aí o que acontece? Uma pessoa está contaminada por dengue. A muriçoca acabou de sair cheia de fome, picou essa pessoa, ela pega dengue para ela. Só que a muriçoca, ela não adoece. Olha isso, que absurdo. Ela não tem sintomas dessas doenças. Ela só carrega, é como se fosse um Uber, um ônibus. Ela carrega a doença de um lugar para o outro sem se contaminar. Então, quem são as três principais arboviroses aqui no Brasil? A febre amarela, ela já foi muito mais problemática. Ela ainda é um problema, não só no Brasil, mas em vários lugares no mundo. Só que ela hoje está um pouquinho mais controlada, porque a gente tem vacina, né? Para imunizar as pessoas contra essa doença. Dengue, Zika e Chikungunya ainda não tem vacinas. Então, ainda são problemas grandes de saúde pública. A dengue, ela é um vírus. Na verdade, são quatro vírus. A gente não está sempre ouvindo aí falar de uma nova variante do coronavírus. O vírus é o mesmo, mas ele já tem aí centenas de variantes, de tipos de vírus. A dengue, ela é um vírus, mas ela tem quatro tipos. É o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. São os vírus que causam a dengue. Se você, teoricamente, se você já pegou o DEN1, você não pega mais o DEN1. Se você já pegou o DEN3, você não pega mais o DEN3. O que é que isso significa? Teoricamente, você só pode ter dengue quatro vezes na sua vida. Professor, que legal. Então, se você teve dengue quatro vezes, está ótimo. Bora pegar dengue. É assim que funciona? Não, porque a tendência é que se você teve dengue uma vez e vai ter a segunda, ela já vem mais grave. Vai ter a terceira, ela vem mais grave ainda. Então, a quarta DENGUE já é... A terceira já é super preocupante. Imagina a quarta. O nome da DENGUE tem origem em espanhola, significa o que parece mesmo, dengo, manha. Por quê? A pessoa, quando ela está infectada por essa doença, ela fica com muita indisposição, muita mesmo. O corpo só pede cama, aquele cansaço, o corpo todo quebrado. Então, a DENGUE tem essa origem, em relação ao nome, de dengo, porque a pessoa fica dengosa. Ela fica querendo ir para a cama, deitar, ficar o dia todo deitada. Existe uma teoria da origem da DENGUE. Ainda não é certeza, mas provavelmente ela surgiu na Malásia, que é um conjunto de ilhas lá perto do Japão, entre o Japão e a Austrália, na verdade. Ele já se espalhou por diversas regiões do planeta desde muito tempo, desde antigamente. Existiram surtos bem grandes na China, por exemplo, países europeus, África, países africanos. E o registro mais antigo é do ano 265, num livro, numa enciclopédia chinesa. Então, DENGUE não é novidade, DENGUE é assunto antigo. Depois que o mosquito pica, a pessoa, o sintoma da doença, ele começa a se manifestar mais ou menos 5 dias após a picada. Quais são esses sintomas? Tem dois tipos de DENGUE. A DENGUE clássica, que ela é mais leve. A pessoa vai ter febre alta, que começa de repente. Então, a pessoa está aqui bem, do nada o corpo esquenta. Essa febre chega a 39, 40 graus. Então, é uma febre bem alta, realmente. Dor de cabeça muito forte, dor atrás dos olhos, tontura. Então, a pessoa fica com a cabeça doendo bastante, principalmente atrás dos olhos. A sensação de dor atrás dos olhos. Na pele surgem manchas, a pele coça também, pode acontecer. E aquele sintoma que ele dá origem ao nome da doença, né? Cansaço, moleza e dor muscular. Então, o corpo da pessoa fica bem abatido. A pessoa só quer cama, realmente. Os ossos, as articulações, elas vão doer. E também vai ter vômito, náusea, perda de apetite e de paladar. Se a pessoa está com o sistema imunológico mais fraco. Se ela está debilitada de alguma forma. Ou se já é a segunda, terceira vez que ela pega a DENGUE. A DENGUE pode desenvolver, né? Ela pode progredir para a chamada DENGUE hemorrágica. Essa DENGUE hemorrágica, ela vai ter sintomas mais graves. As dores abdominais muito intensas. Então, a barriga dói bastante. Os vômitos, eles persistem. Mesmo se não tem nada mais para vomitar. A pessoa continua, né? Vomitando. A pele fica pálida, fria. O sangue, ele vai começar a coagular menos. O que é que significa isso? O sangue fica ralinho, fica bem fininho, bem aguado. Então, por todos os lugares do corpo, a pessoa pode sangrar, né? Tem as chamadas hemorragias. Gengiva, nariz, boca, olhos, genitais. Então, onde tem a pele mais fininha, a pessoa pode sangrar. Por conta de toda essa debilitação, apesar da sonolência, sono, muito sono, a pessoa fica agitada e com um pouquinho de confusão mental, né? É o famoso delírio da febre, porque o corpo está muito debilitado mesmo. Muita sede, boca seca, dificuldade de respirar, queda da pressão arterial, pulso acelerado. Então, o coração está ali super acelerado. E em casos extremos, é tanta coisa ruim acontecendo no corpo que o corpo entra em choque e a pessoa pode vir a óbito, né? Então, a dengue hemorrágica, ela é bem complicada, ela é bem dramática mesmo, né? Então, o ideal é que a gente não pegue dengue. Chikungunha. O nome do vírus é CHIKV, né? Então, Chik-V. Nome engraçado, mas é uma doença também que não é nada engraçado. Já foi aportuguesado esse nome, né? Então, a gente não escreve mais com K, Y e todas essas letras aí desse nome em cima. A gente escreve com CH mesmo, Chikungunha, NHA. O que é que significa ser aportuguesado? Porque a palavra é do exterior e agora ela já faz parte da língua portuguesa mesmo. O nome Chikungunha, ele vem de um povo lá da Tanzânia, que foi o país onde ele originalmente foi identificado. E significa homem encurvado. Por quê? A pessoa, ela sente tantas dores, o corpo dói tanto, que a pessoa anda assim, ó, toda encurvada, né? Dô na coluna, dô nas pernas, dô no ombro, dô no cotovelo. Os ossos doem pra caramba mesmo. Então, ela já foi identificada há muito tempo. A medicina conhece essa doença desde 1952, né? Lá naquela localidade da África. O surto, ele começa no Brasil em 2014, só que o grande aumento de casos, ele vem dois anos depois, em 2016, né? Depois que o mosquito pica, a pessoa, a doença, ela pode aparecer bem rápido. Então, em dois dias, três dias, a pessoa já tem sintomas. Ou o vírus pode ficar incubado e só aparecer os sintomas dali a 10, 12 dias. Olha só, quando os sintomas começam, são de repente, agrava muito rápido, né? Agrava não é bem a palavra, porque a chikungunya, apesar de doer muito, ela é muito raro casos de morte por chikungunya, tá? Ela causa sintomas muito dolorosos, mas morte não é muito comum, não. Quais são os sintomas mais comuns da chikungunya? Febre alta, que começa de repente, que nem a dengue. Conjuntivite, então a conjuntiva, né? Um tecido dos nossos olhos, ela inflama e fica bem inflamada, bem vermelho. Dói, lacrimeja, arde, coça, né? Então o olho fica bem... Quem já teve conjuntivite sabe, é um terror. Dor e inchaço nas articulações é o sintoma, talvez, principal, mais diagnóstico da chikungunya. Tem pessoas que passam anos após a doença e continuam com dores articulares, né? O que são articulações? São os locais onde o nosso corpo dobra. Ó, o dedo tem várias articulações, o cotovelo é uma articulação, o joelho, né? Então essas articulações, esses locais onde o nosso corpo dobra, ficam bem doloridos, tá? Lesões na pele, coceira, dor de cabeça, dor muscular, vômito e fadiga, que é cansaço. Mas principalmente dor e inchaço nas articulações. Elas parecem, né, em alguns casos com a dengue, mas a dor nas articulações é o principal sintoma. E apesar de ser muita dor, e da dor persistir muitas vezes por anos, tem pessoas que saem da chikungunya e desenvolvem, né, aquelas doenças reumáticas mesmo, uma artrite nas articulações por causa da chikungunya, é uma doença que raramente leva à morte, tá? E por fim, o Zika vírus, né? O nome do vírus é ZKV. Então existe um local na Uganda, que é um país da África, que é chamado de Zika. Então o pessoal chama a região de Zika, a floresta de Zika, né? É, pra gente aqui da Bahia, Zika, do Brasil, né? Zika é uma palavra que a gente já usava no sentido de azar, né? Falando tá de Zika, mas depois que chegou essa doença aqui já tomou um outro sentido. Então a origem do nome é o local onde ela foi identificada. É uma floresta de Zika, na Uganda, né? Então os cientistas identificaram essa doença em macacos, em 1947, então tem muito tempo, e aí ficou conhecido como febre de Zika ou febre Zika, ou Zika vírus, né? E aí depois os mosquitos, eles transmitiram essa doença também pra humanos, e aí a coisa foi se espalhando. Coincidentemente ou não, o surto do Zika começa também no Brasil em 2014, né? Então veja que a chikungunya e o Zika chegam no Brasil na mesma época, provavelmente, né, cientistas acreditam que tem a ver com a Copa do Mundo, 2014, onde pessoas de vários países se concentram num lugar só. E aí o Zika, ele é uma doença relativamente leve, né? Os sintomas da Zika são bem leves, com a coceira um pouco mais agravada, né? Lesões na pele, mas outros sintomas que também se parecem com a dengue e com a chikungunya. Porém, a Zika, ela é super associada, quando a mulher tá grávida e tem Zika, ao nascimento de crianças com microcefalia, né? Que é um subdesenvolvimento do cérebro, e essa criança, ela vai ter sintomas, né? Ela vai ter complicações no seu desenvolvimento pro resto da vida. Bom, o que é que a gente tira dessa aula de hoje? Essas doenças arboviroses, elas são transmitidas por artrópodes. Então, a melhor forma da gente se prevenir é combatendo o mosquito, né? Já que não tem vacina pra essas doenças, o tratamento é sintoma. Então, você tem dor de cabeça? Toma um remédio pra dor de cabeça. Indicados pelo médico, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, a nossa principal estratégia pra não ter essas doenças, pra que elas parem de se espalhar, é combater o mosquito. Então, dá uma olhada aí no seu quintal, na sua rua, lixo acumulado, água parada. Isso é o ninho da moriçoca, e ela pode transmitir essas doenças. Beleza, gente? A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!